Bem, boa noite a todos. Eu sou Cláudia Campos, a coordenadora da Comunidade Autodesk Brasil. E nós vamos apresentar aqui hoje com o colega Expert Elite, Rui Raoli, um webinar do Revit sobre a criação de tabelas de painéis elétricos. Esse webinar está sendo gravado e no final da apresentação do Rui, vocês podem fazer algumas perguntas para eles, a gente vai dar uns minutinhos para perguntas e outras dúvidas a gente vai colocar lá no fórum da Autodesk de Revit, vocês podem colocar as perguntas lá e esse vídeo vai ficar gravado e disponível lá no fórum de Revit a partir de amanhã ou depois, tá bom? Então, bem-vindos a todos e aproveitem aí o webinar. Ok, gente, boa noite. Como a Cláudia já nos anunciou aí, a gente vai estar tratando hoje nesse webinar sobre a questão de criar tabelas de painéis elétricos no Revit. Quem usa o Revit em versões anteriores, até a 20, tem algumas dificuldades com a questão dos números que são gerados para os circuitos, tanto na tabela quanto na documentação. A partir da versão 21 e do 22, isso já é possível ser resolvido conforme a nossa norma que nos orienta, da forma como a gente representa graficamente aqui no Brasil. Então, é o que a gente vai estar tratando aqui com vocês hoje. Vou deixar o meu currículo aqui, não vou gastar muito tempo falando dele, certo? Mas como vai ficar gravado, depois vocês podem ter aí os nossos contatos nas redes sociais e todas as nossas informações. Também quero deixar a nossa agenda do que a gente vai estar tratando hoje aqui, né? A gente vai entender como configurar a família do QDC para que esse problema, né? Que não é verdade um problema, mas essa adequação à nossa norma possa ser resolvida desde a configuração do QDC, né? Para não estar acontecendo os números, tanto no bifásico quanto no trifásico, aparecerem com mais números. Também a gente vai ver como criar essas tabelas, como adicionar os parâmetros para essa tabela para que ela funcione corretamente, inserir as novas colunas que a gente vai trazer do exemplo, definir as opções do modelo e, por fim, formatar. Ao longo do caminho, a gente vai formatando essa tabela para ficar com a aparência que a gente deseja, ok? Então eu vou já parar, interromper aqui essa tela para a gente ir direto ao ponto no Revit, tá? Então deixa eu compartilhar com vocês agora aqui a minha tela lá no Revit para a gente poder verificar isso lá na prática agora. Cadê meu Revit? Tá aqui você. Deixa eu só voltar aqui nele. Tela 1... Vamos lá. Vocês me avisem aí, por favor, se já estiverem. Tá tudo certo aí, Cláudia? Tá vendo a minha tela aqui do Revit? Sim, tá tudo certo, Rui. Muito bem. Ok. Qualquer coisa, se deixar de aparecer algo aí, me avise se eu abrir uma janela ou tal, porque de repente compartilhei de uma forma que não vê todas. Enfim, estamos aqui num exemplo já previamente criado, tá? Onde a gente deixou essa situação aqui só para apresentar para vocês inicialmente como configurar, tá? Então, de cara eu já tenho que selecionar o meu quadro aqui e editar essa família. Porque da forma como ela costuma estar aí nos templates, é o que faz gerar aquela situação de ter vários números. Porque o tipo de parte que a gente está utilizando, certo? O zoom está funcionando aí, Cláudia? Vou estar sempre te perguntando para a gente poder ter retorno, tá? É. Não, eu estou vendo bem. Ok. Então, olha. O tipo de parte normalmente que é utilizado é painel de controle. Então, a primeira coisa que você tem que chegar é dizer qual é a opção. E a gente vai utilizar quadro elétrico para que ele possa funcionar. Depois disso, você só tem aqui que carregar novamente essa família, não precisa salvar. Carregue lá no projeto novamente e pede para substituir, certo? Depois de substituir essa família, que ela já foi configurada, o quadro agora já está sabendo qual é o tipo dele. Lá em gerenciar, a gente vai ter a opção aqui, olha, de modelos da tabela de painéis, certo? E aí a gente vai usar a opção gerenciar modelos. E a partir dessa opção de gerenciar modelos, eu também devo aqui agora nesse momento informar que eu quero trabalhar com o quadro elétrico. Se a gente estivesse criando essa mesma situação para dados, teria que informar que é dados. E no nosso caso, será quadro elétrico. E eu deixo já selecionada a opção padrão que tem aqui. E agora a gente pode editar esse modelo. E ele traz para a gente toda aquela estrutura que já existe lá na tabela, conforme vocês já conhecem. A partir daqui agora, a gente vai criar a situação que a gente deseja no nosso projeto. Eu trago aqui um exemplo bem básico para vocês. Número de circuito, descrição, carga aparente, tensão, corrente, número de fases, seção de circuito, disjuntor e as fases. Mas isso você vai configurar conforme o seu padrão que você já vem utilizando. Só tem que refazer dessa maneira, porque você vai conseguir evitar o problema com essa quantidade de números que aparece a mais. E aí a gente começa a configurar, então. Nesse caso aqui, a primeira opção, de acordo com o nosso guia aqui, seria a carga aparente. Então aqui você vai selecionar essa opção e você vai digitar exatamente o que a gente viu lá. Carga aparente. Como vai ficar gravado, vocês vão poder reproduzir isso tranquilamente depois. Aparente. E todos os parâmetros, basicamente, que a gente vai utilizar aqui nessa tabela, ela normalmente aparece aqui, nesse adicionar parâmetros. Porém, esse é um dos que também não vai instalar. Nós temos dois aqui que a gente não vai fazer por adicionar parâmetros. Normalmente, todos os parâmetros que estão aqui, estão aqui dentro. Mas esse e um outro que eu vou apresentar para vocês mais tarde, eles não estão dentro dessa opção. E aí a gente vai ter que usar um valor calculado para poder encontrar ele. Também eu tenho umas anotações para mostrar para vocês depois aqui, porque dependendo da versão, se é 21 ou 22, cada vez mais a gente se aproxima da nossa tradução. E aí vai tendo diferença do 21 para o 22 na tradução, mas eu vou explicar isso para vocês a cada momento que tiver. Então, quando eu procuro um valor calculado, esse valor vai estar aqui. Onde a gente vai procurar a carga aparente e vai utilizar esse parâmetro. Você tem que clicar no comando de fórmula e utilizar a carga aparente. Feito isso, a gente vai dar o nome aqui agora chamado potência aparente. Em VA, a gente vai deixar aqui como elétrica e como potência aparente. Você vai procurar aqui e vai encontrar nessa listagem a potência aparente. Feito isso, você pode clicar no OK e isso aqui já está configurado. Próximo item aqui, seguindo a nossa pesquinha, vai ser tensão. Aí a gente pode selecionar aqui novamente, digitar tensão, OK? Pode colocar lá se você desejar. Seleciona novamente todos os campos. Já esse é um parâmetro que a gente vai encontrar aqui em adicionar parâmetros. Não vai precisar falar calculado, certo? A maioria deles estão aqui dentro. Só um ou dois que a gente vai utilizar por ali. Então, aqui você vai descer e procurar também a opção de tensão, OK? E aí você tem o parâmetro. Adicionou. A tensão também está certa. Ele modifica, mas depois lá na frente, para ele não ficar teimando com a gente, a gente faz durante a formatação, tá certo? Nossa próxima pesca aqui, então, utilizando a nossa tabela, certo? Vai ser corrente aparente. Próximo item aqui, a gente vai tratar como corrente aparente. Corrente aparente. OK? Isso aí a gente pode colocar também a amperagem, né? E mais uma vez, a gente vai selecionar todo mundo, OK? E corrente aparente também é um item que está aqui dentro. Vamos só procurar ela aqui, tá? E aí quando eu encontrar, tiver com alguma coisa aqui que não seja com a mesma tradução do 21 ou do 22, eu estou com o 22 aqui nesse momento, eu aviso para vocês, tá certo? Então, corrente aparente. Está aqui, olha. Parâmetro, vou selecionar a corrente aparente. E agora a gente tem a próxima, que seria... Como que se diz? A próxima opção que a gente vai fazer aqui, antes de inserir, que aqui já são nossas cargas, né? Aqui é onde vai ficar a fase A, B e C. Então, eu vou só selecionar qualquer parte dessa daqui e eu vou excluir essa coluna. Beleza? A partir daqui, a gente vai definir, então, as opções do modelo. Depois a gente insere mais algumas colunas que estão faltando aqui. Mas nesse momento a gente vai simplesmente excluir essa coluna. Aqui eu já posso, de acordo com a nossa descrição lá, informar esse nome aqui. Eu posso chamar de descrição do circuito, por exemplo, né? Só para a gente já ir ajustando, tá? Deixa eu só selecionar descrição do circuito. Já consigo ir organizando, né? Aos poucos. Aqui, número do circuito. Número do circuito, ok? Vou até tirar o U2 ali para ficar mais organizado. Número do circuito, beleza? Potência aparente, tensão, a gente corre isso aqui depois. Beleza? Agora, a gente pode simplesmente definir, então, esse modelo como eu falei com vocês. Aqui em definição de modelo, a gente vai poder, né? Já no item inicial lá, começar a configurar essa tabela com alguns critérios que a gente quer. Por exemplo, eu não quero 304 aqui. Eu vou usar 400. Isso é o que vai determinar o tamanho que ela vai ficar lá na prancha, tá, gente? Se você quiser menor, é nesse item aqui que você pode reduzir isso. Você usou 400, achou muito grande na prancha, você volta aqui e reduz de uma forma que ela possa caber lá numa boa, tá? E outro item que a gente vai definir aqui nessa opção de configuração geral é o número de ranhuras exibidas. Essas ranhuras são essas linhas aqui, ó. Muita gente já me perguntou, inclusive tem respostas, Cláudia, lá no fórum sobre isso. Como que eu aumento essa quantidade de linhas? Porque às vezes está configurado como 20 e a pessoa fez, como se diz, um projeto com 30 circuitos. E aí não consegue colocar mais linhas aqui e não aparece os circuitos. Então é nessa hora que a gente define isso, ó. Se eu deixar fixo como 20, aí toda vez que você precisar, você tem que saber o local que aumenta. Vou mostrar isso depois, já no finalzinho, onde a gente mexe com isso. Mas é mais interessante você deixar variável, tá? É mais interessante usar essa opção. E aí o que é que acontece? Eu também vou tirar aqui, ó, cabeçalho e rodapé. Se você quiser, você pode deixar. Ele vai ficar com mais informação aqui em cima e mais informação aqui embaixo. Eu prefiro ela ficar mais simples hoje em dia e deixar só como resumo das cargas, sem ter tanta informação em cima, tá? Mas se você querendo, você pode deixar aí no seu processo dessa maneira, marcando os dois. Próxima janela, então, é onde a gente vai definir como que a gente quer que ele mostre as nossas cargas, tá? Se eu deixar com essa primeira opção, ele vai somar todas as cargas em um único lugar por circuito. Aí fica assim. Mas se eu tenho três cargas ou duas fases ou três fases, eu quero ver separadamente esses valores, até pra pensar no balanceamento. Então, se eu deixar a primeira não é interessante, se eu deixar a segunda também não, a terceira, aliás. Aí a segunda já é o que eu quero, olha. Cada circuito e cada fase tem o seu valor específico, tá? Eu também gosto de deixar ocultar coluna para fases não usadas. E eu também gosto de deixar carga aparente. E aqui eu já deixo uma anotação pra você. No 22 é chamado de carga aparente. Lá no 21, isso é chamado de carregar. Então, pra você não ficar, ah, ele falou que era carga aparente, mas tá lá carregar. Então, eu já tô te dando a dica de que no 21 a tradução tá diferente, porque ao longo das versões aí, está se aproximando cada vez mais do nosso... A nossa forma de falar o Revit com esses termos, tá? E aí no resumo de carga, a última janela aqui, a gente já deixa aqui somente cargas conectadas ao painel, não mexe em mais nada, já é o que a gente precisa. E a gente vai clicar em OK, tá? Aí o que é que ele faz? Ele cria pra gente lá as três cargas. Como a gente configurou lá atrás, Cláudio, aqui, se for preciso, quando não tiver... Por exemplo, eu tô usando um projeto que é monofásico. Então, a gente determinou que essas cargas vão ficar ocultas, né? Não vai aparecer, porque eu marquei lá a opção de ocultar o que não existe. Então, se for monofásico, ele deixa só uma. Beleza? Então, é assim que a gente faz. Agora, já que a gente organizou e pediu as cargas, tá? A gente vai começar a dar nome aos bois aqui pra ir organizando. Então, essa primeira aqui, de acordo com a nossa pesquinha ali, é tipo de carga, tá? Eu deixei, depois eu posso... Eu vou disponibilizar essas informações pra vocês também em tutorial. Depois eu digo como. Então, tem essa tabela aí, base, pra vocês seguirem na hora que for fazer. Então, aqui é tipo de carga. Esse primeiro. O segundo, tá? Potência. Potência. O outro é... Fator de demanda, esse aqui. Pra você já ir traduzindo. Fator de demanda. Tá? Vamos arrastar aqui, pra gente poder ver. Essa daqui é a potência demandada. Potência demandada. Potência demandada, que você pode colocar como totais do painel. Do painel. Aqui nesse campo, a gente pode chamar de potência instalada. Se eu digitar alguma coisa errada aí, me falem que, às vezes, eu não enxergo, hein? Potência demandada, esse outro. Demandada. Tem uma corrente instalada, né? Corrente instalada. Corrente instalada. E o último. A gente vai ter corrente demandada. Demandada. Pronto. Aproveitamos também, então, agora e já colocamos aqui, ó. Já a opção de fase A, fase B e fase C, tá? Pra gente colocar aqui, ó. Potência. Só clicar dentro. Potência. Da fase A. Tem gente que prefere deixar só o A mesmo. Ou, já teve uma pessoa que me pediu uma consultoria pra ir lá na empresa dele, no escritório, só pra mudar isso pra RST, porque era o padrão que ela utilizava. Então, esse é o momento. Mas, depois disso, a gente consegue editar também, se quiser, tá? Então, tem pessoas que preferem, né, profissionais que preferem deixar RST. É mais próximo do que se usa, na verdade, em alguns escritórios. Mas, você pode deixar dessa forma, ou só as letras, tá? Potência. Até economiza espaço aí. Potência. Da fase B. Eu vou dar o exemplo assim, mas você faz como preferir. Ou pode deixar RST também. Esse é o momento. Potência da fase C. Muito bem. Feito essas partes todas que a gente já... Aqui embaixo também a gente ainda tem alguns dados, né? Que está em inglês, ó. Importante você traduzir. Isso aqui, de acordo com a nossa cola, é potência total. Que é aquele modelinho que a gente está utilizando lá em cima. E aqui é corrente, né? Corrente total. Corrente total. Ok? Podem ficar tranquilos que, apesar de ser muita informação, Vocês vão ter acesso tanto ao vídeo quanto a essa parte toda aí documentada pra vocês, tá? Só basta você, no final, tanto perguntas que não for resolvidas aqui, Procurar o fórum que a gente vai estar disponibilizando essas informações por lá. Beleza? Agora, eu preciso agora, ó, somar essas colunas, certo? E esse campo aqui que a gente vai utilizar é o que é chamado carga aparente da fase A. Isso a gente tem aqui, ó. Você vai procurar aqui, né? Então, precisa de campo calculado nesse momento. Ele vai ter aqui a... Como é que se diz? A carga aparente da fase A. E eu já vou explicar pra vocês também, tá? Em alguns momentos, isso vai estar diferente. Eu explico quando chegar lá. Potência. Deixa eu lá no início, porque é bem no início esse item, tá? Potência aparente da fase A. Não tem como filtrar aqui, senão a gente filtraria, tá? Desculpa. Carga aparente da fase A. Tá aqui, ó. Carga aparente da fase A. Aí você só faz a mesma coisa, ando de cá. Você vai procurar carga aparente da fase C, tá? Fase B. Tudo igualzinho. Carga aparente. Vamos lá. Carga aparente da fase B. E agora clica lá na outra coluna e coloca a carga aparente. Abre, filho. Pronto. Carga aparente da fase C. Carga aparente. Cadê? Carga. Carga aparente da fase C. Pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o parâmetro aqui. E é essa criança que também vai estar diferente pra gente lá no 21, tá? No 21 vai estar como fase A da corrente. Aqui pro 22, que é o que eu tô usando, vai estar como corrente da fase A. Então não confunde isso quando eu estiver assistindo o vídeo, tá? Então aqui agora eu vou procurar corrente da fase A. No 21, mais uma vez reforçando, é fase A da corrente. Ele desinverte a tradução, tá? Então é corrente da fase A, tá? Aqui passamos. Ó, corrente. Ó, corrente da fase A. Aí depois eu vou na frente. E vou colocar corrente da fase B, tá? Corrente, aqui. Corrente da fase B. E o próximo seria corrente da fase C. Vamos lá novamente procurar. Corrente, 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 corrente. Aqui. Corrente da fase C. E aí sim, nós temos todos os parâmetros inseridos pra essa parte. O que nos falta agora é inserir mais algumas colunas pra completar essa nossa tabela. Então, como eles vão vir antes de potência, né? Eu vou selecionar qualquer campo aqui. E eu vou inserir uma coluna à esquerda. E aqui eu já consigo. E essa coluna eu vou usar como número de fases, por exemplo. Eu quero saber o número de fases. E aí é outro campo que também a gente não vai ter aqui um parâmetro. E aí a gente vai ter que criar uma fórmula para isso, tá? Se é uma fórmula, eu vou colocar como valor calculado. Ok? E a gente vai estabelecer esse valor calculado aí, tá? A gente vai pegar essa corrente, tá? Deixa eu só pegar a informação aqui. Pronto. A gente vai pegar aqui novamente, ó. Certo? O número de polos. Tanto você pode procurar aqui, como você pode digitar ou até mesmo copiar. Não tem problema, certo? Só que a fórmula vai iniciar assim, ó. Deixa eu só iniciar primeiro antes de clicar. Você vai digitar, que é um if. E você vai dizer se... Eu tanto posso escrever, como eu posso clicar aqui e buscar o parâmetro. Mais uma vez, pra informar vocês. Então, se o número de polos, que tá aqui, olha, o parâmetro, o número de polos. Se o número de polos, tá? É igual a 1, vírgula. Isso aqui entre, como a gente diz, entre aspas, vai ser quem? Monofásico, tá? E fecha aspas. Vírgula. Outro if. Se for o número de polos, tanto eu posso copiar aqui agora, como pegar de novo. Tanto faz, tá? Se o número de polos, certo? É igual a 2, vírgula, aspas. Ele vai ser bifásico. Vírgula. E se não for nem 1, nem 2, ele vai ser o quê? Abre aspas e diz que é trifásico, né? Essa é a lógica do if. E vou fechar o parênteses duas vezes, pra gente poder determinar, certo? O que é que vai ser aqui, tá? Aí eu vou chegar aqui agora, ó. Colocar o nome, do jeito que tá lá mesmo, na NF. Aqui vai ser uma opção comum mesmo e um texto, tá? Cliquei no texto, chego aqui, dou ok, certo? E tá resolvido essa. Aí a gente vai inserir uma outra coluna. Só voltar aqui antes numa coisa... Não, depois eu vejo o que é que faltou, mas tá certinho aqui. Então, NF eu vou inserir uma outra coluna à esquerda, tá? E a gente vai ver agora o próximo item, que vai ser seção do circuito. Então, eu vou clicar lá dentro e eu vou digitar, né? Seção do circuito. Seção do circuito, tá? Aqui. E pra essa opção também nós temos aqui. Seção do circuito. Só procurar aqui que tá certinho. Não precisa ser fórmula. Seção do circuito. Alguém viu aí a seção? Aqui. Seção do circuito. Ok? A gente pode ir ajustando, porque vai crescendo aqui, né? E apertando algumas coisas. Vocês podem ir ajustando tranquilamente. Certo? Aqui assim. Beleza. E aí a gente pode inserir agora outra. Posso diminuir mais um pouco aqui. Diminuir essa. E a gente vai inserir uma outra à esquerda. Seção do circuito. Agora, por último. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. O disjuntor, pra gente encerrar, tá? Inserir mais uma aqui à esquerda. E vou colocar disjuntor. Disjuntor. Vou aumentar um pouco mais. Pronto. Essa também a gente tem. E aí eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento. O disjuntor para o 21 não é, cadê ele, proteção do circuito. Não tá como proteção do circuito no 21. Isso tá no 21 como classificação. Olha que diferença que a gente tinha antes da tradução. Como eu disse, as versões estão cada vez se aproximando mais dos nossos termos. Então, se você procurar lá no 21 pra fazer o disjuntor, você não vai encontrar a proteção do circuito. Você vai tá achando classificação. Então, cuidado com isso. Beleza, gente? Então, agora, a partir daqui, a gente só tem, na verdade, que formatar a nossa tabela. Criar as nossas... Como é que se diz? A nossa formatação. Então, aqui, por exemplo, tensão não ficou maiúsculo, tensão, né? Vou colocar aqui o V e corrigir. Corrente aparente não ficou também, né? Então, a gente pode corrigir coisas que a gente pode ir arrumando, né? Corrente, aparente, aparente. NF já está. Seção do circuito também, né? Isso aqui são coisas que você pode fazer. Seção do circuito. Aqui, proteção do circuito, que é disjuntor e ele mudou, né? Ele tem essa mania de querer fazer depois outra coisa, certo? Então, vou ajustar agora pra ficar mais arrumadinho. Potência aparente, tensão. Aí você vai poder formatar, centralizar, né? Essas coisas aí. Negrito, no lugar certo, ok? Coisas lá do Excel. Aqui, por exemplo, eu posso pegar tudo, né? Até ali, depois você pode alinhar pelo centro, tanto na vertical, quanto na horizontal, aqui no meio. Você pode editar a fonte e colocar um negrito, ok? Colocar todo mundo negrito. Alguns já estavam e aí ele não pegou, né? Então, a gente vai pegar de novo e colocar lá, editar a fonte, colocar negrito. Querendo colorir, também é o local que você vai poder colorir as coisas, né? Você vai ficar à vontade pra fazer aí conforme você quer a sua tabela, tá? Você vai organizar aí da melhor maneira possível. Onde não tem linha, que é o caso aqui, a gente inseriu colunas, né? Olha, então eu preciso colocar linhas. Eu tenho a opção de editar bordas, colocar aqui fora e dentro e preencher as linhas que não tinha antes porque a gente inseriu colunas. E aí vocês vão observar que esses dados aqui ficaram afastados porque a gente foi inserindo mais colunas. Então, você pode recortar esse texto aqui, ó, sem nenhum problema, tá? Ctrl-X e colar ali mais próximo, ó. Ctrl-V e aí quando você faz esse recorte, ele perde o negrito, mas aí você pode simplesmente selecionar de novo, né? E colocar o negrito. Você já sabe onde é agora aqui. Negrito, aqui também. Deixa eu ver se ele pega sem precisar selecionar tudo. Pega, pronto. Então, aí a gente vai formatando, deixando todos os dados bonitinhos, ok? E por fim, a gente já pode agora, depois de tudo isso definido, concluir o nosso modelinho, tá? Fez isso, o nosso modelo tá então resolvido e a gente agora tem a opção de carregar isso lá no nosso projeto, né? Claro que isso aqui é um template, né, gente? Estou explicando como configura o template. Mas no projeto, quando ele estiver pronto, que tiver quadro e circuitos, o que é que você vai fazer? Você vai selecionar o seu quadro e você vai vir em criar painéis, né? Tabelas de painéis. Clicou aqui e usou o modelo padrão, certo? Ele vai trazer pra gente todas as informações que a gente acabou de pedir, ok? E sendo assim, agora vocês observam uma coisa que do antigo modelo, o Reft, ele ajustava os circuitos com muitos números e ele deixava um espaço em branco, principalmente quando você tentava rebalancear as caras. Então, nesse caso aqui eu vou arrumar só pra vocês verem, tá? Que ele vai resolver isso agora, eu vou arrumar aqui, certo? E a gente vai mostrar pra vocês como ficou com essas novas versões do Reft, muito mais interessante para se balancear também. Antes ele gerava esses espaços em branco devido ao balanceamento. Não existe mais isso agora. E isso aqui eu vou mostrar pra vocês já já como a gente resolve. Olha que maravilha agora. Antes ficava um espaço em branco, mas através desse comando alternar fases agora, eu posso balancear as minhas cargas igual o pessoal faz lá no Excel. Vou clicando, ele vai mudando de coluna e eu vou ajustando pra onde eu quiser e vou observando se tá ficando bom ou não, olha. E ele não gera aquelas linhas em branco que antes gerava quando a gente utilizava a opção rebalancear as cargas, certo? Então também é uma outra opção muito boa que vem agora na versão. A partir do 21, você tem a opção de alternar fases e assim você organiza do seu jeito, como você quer, até que o balanceamento fique o mais próximo possível. A gente talvez não tenha como deixar melhor que isso, 17, 17, 18. Talvez você brincando aí, mudando de um lado pro outro, como se fosse um Lego, você consiga, tá? Mas é uma opção muito melhor que não vai gerar os espaçamentos em branco, não vai bagunçar. Eu posso renumerar, reordenar esses circuitos, né? Por aqui também, certo? E agora eu vou mostrar pra você como você deixa ou mais linhas ou menos linhas, tá? Que aí você já tem toda a informação num processo só. Então você seleciona o seu quadro e aí lá na parte das propriedades, bem já no final, você tem aqui, olha, número máximo, vou até abrir pra ficar claro aí no vídeo, né? Você tem o número máximo de circuitos, aí você vai definir quantos você quer. Lá, se eu não me engano, são 13. Então eu vou colocar aqui o valor, se não for a gente modifica, mudar o valor pra 13. E quando eu venho agora lá na minha tabela, está exatamente o que eu pedi. O contrário também é verdadeiro. Se eu precisasse de 30 circuitos, eu tinha que ir lá em formato 30, porque você tem que deixar todos sendo vistos, tá? Então essa é a forma que a gente faz. Você pode inserir mais coisas? Pode. Essa seção do circuito aí, caso alguém venha perguntar, Cláudia, não sei se alguém perguntou alguma coisa. Essa seção do circuito é aquele campo onde você preenche. Nas tabelas que existem nos templates aí no mercado, ele calcula através de fórmulas, você pode inserir colunas e colocar fórmulas, como eu mostrei pra vocês. E essa daqui é aquela coluna em branco que você confirma essa fiação. E é nessa coluna aqui, inclusive, que o plugin OF elétrico vem buscar a informação. Mesmo quando ele não dimensionava, ele vinha buscar aqui, tá? A informação que tá aqui, ele utiliza na documentação. Então essa é realmente aberta pra você informar. Então se você quiser, você pode inserir mais colunas. Eu já dei uma base aqui, né? Inclusive colunas calculadas através do comando. E assim a gente consegue resolver o nosso problema. Como vocês estão vendo aí, não existe mais circuitos com três números ou com dois números. E observe, nós temos um circuito de 380, que é trifásico aqui. E você não vê o ar-condicionado com 8, 9 e 10. Você vê só com 8, certo? Você não vê os bifásicos. A gente tem aqui, ó, monofásico, que foi a fórmula que a gente criou, tá vendo? Ó, monofásico, trifásico e monofásico. Não tem nenhum bifásico. Não criei nenhum exemplo bifásico. Mas o trifásico não mostra três números. Então a gente resolve esse problema, que pra nós a nossa representação ficaria, né, diferente. Pra os americanos não é problema algum, mas pra nós a representação fica diferente. Então, esse foi o objetivo principal que nos traz aqui hoje, que é resolver isso na nossa representação. E assim a gente consegue formatar a nossa tabela e o nosso quadro de uma maneira que aproxime a nossa representação através da norma. Ok? Se tiver alguma dúvida, Cláudia, era essa a informação que eu teria pra o pessoal, né, que estiver nos assistindo ou que vá assistir depois. Com certeza o pessoal vai buscar muito por esse vídeo aí, porque é algo muito buscado na internet. E a gente não vê em outros lugares essa informação, certo? É contigo. Muito bom, Rui. Então, isso daí é nativo do Revit, né, e o plugin ele lê uma parte da informação que tá aí, certo? Exato. Isso é nativo. E aí, toda a informação que o plugin precisa, ele vem buscar nesses dados. Se não tem, ele... Inclusive, quando você inicia o plugin, a primeira coisa que ele pergunta é com base em qual parâmetro você definiu o seu template. Tá. Aqui eu tô definindo pela fiação. Tem gente que define pelo FCA, pelo FCT, cada um define o seu parâmetro, né? A maioria que se utiliza no Brasil é pela fiação, pelo circuito lá, como foi criado, que ele tá vazio, tá? Ele não preencheu por isso. Ali sou eu que informo, um e-mail, dois e-mails. Mas aí, pra isso, eu preciso ter feito esse cálculo e chegar lá e preencher, tá? Ou criando uma coluna calculada, ou calculando em outro lugar e informando, tá? Se não tiver o plugin, beleza? Muito bom. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vocês podem fazer uma pergunta aqui agora e aproveitar a presença do Rui pra tirar as dúvidas. Se vocês quiserem colocar no chat, eu faço a pergunta aqui pra ele. E se surgir qualquer dúvida depois também, a gente vai tá resolvendo, tá, gente? Daqui a pouco eu mostro pra vocês onde vai ser feito isso, ok? Se precisar voltar a qualquer momento e corrigir algo que você precisa acrescentar ou que você tenha esquecido, o local é o mesmo, porém você não vai mais gerenciar modelos, você vai editar um modelo, tá? E aí a gente vai poder voltar naquela tela inicial. Acabei tirando a tela aqui, não foi, Cláudia? Deixa eu voltar aqui rapidamente. É, coloca lá. Tem uma pergunta? Sim. Esse vídeo vai ficar disponibilizado lá no Fórum de Reddit, tá? Isso. Tá sendo tudo gravado aqui e a gente disponibiliza lá no Fórum e tem uma coleção de outros webinars, né? Exato. Até sobre esse tema que tem outros posts do próprio Rui sobre o plugin e vários tutoriais sobre esse assunto, tá? Exato. Aí o que que acontece? Então, se vocês terem uma pergunta amanhã, por exemplo, vocês colocam nesse post sobre esse tema. Então, o post fica sobre o tema com todas as perguntas e respostas organizadas no mesmo lugar, que daí facilita se tem outras pessoas com a mesma dúvida, tá bom? Isso. Aí como eu estava falando, mas eu percebi que já tinha tirado a minha tela. Se eu preciso voltar e fazer qualquer modificação, Cláudia, eu tenho que ir no mesmo local que eu iniciei, porém eu não vou mais gerenciar modelos. Eu tenho que editar um modelo porque eu já criei ele, exatamente. Eu vou em editar e eu tenho que novamente dizer que foi um quadro elétrico, não foi outra coisa. Vou pedir para abrir. Ele já retorna lá naquele mesmo lugar. Aí eu posso verificar, por exemplo, alguma coisa que eu deixei para trás. Aí eu vou lá no valor calculado, vejo se está certo, tá? Qualquer coisa. Ou eu posso adicionar outra coisa. O que eu quiser mexer aqui agora eu ainda posso. E aí eu vou em concluir e ele já atualiza novamente. Eu só tenho que realmente ter o cuidado de voltar nas tabelas de painéis que já foi criada, excluir essa, né? E criar uma outra para que ele possa assumir as novas modificações que você possa ter feito aí. Tá certo? Então é isso. O que você preencheu todo aí, depois que você concluiu. E eu, como usuária do Revit também, confesso que fiquei um pouco aflita. Porque agora a gente vê que pode editar. Então você pode ir preenchendo, concluir e voltando para completar. Para não dar um problema de você ficar meia hora preenchendo e ter um problema, né? Então é interessante você fazer por parte. Qualquer momento que quiser acrescentar ou modificar o que foi criado, você pode, certo? Isso. Aí o que é que acontece? O Anselmo até já perguntou aqui se vai ficar disponível. Tanto o vídeo, como assim que terminar aqui, Anselmo, eu vou entregar para vocês lá no fórum, abaixo do post dessa apresentação, vai estar lá um link para você baixar um tutorial com todos os passos. Você pode seguir tanto o vídeo que você está assistindo aqui agora, quanto você pode também pegar o tutorial e seguir passo a passo que você vai estar com as mesmas informações, certo? Assim que terminar aqui, eu já posto ele lá para vocês. E aí vocês podem baixar, ok? E qualquer dúvida, deixa eu só voltar aqui a tela, né? Porque aí a gente explica para vocês isso já com a tela certa, tá? Deixa eu voltar aqui minha tela, cadê? A tela inicial tem essas informações. Não, deixa eu pegar aqui, cadê o mouse? Acerta agora. É, que eu compartilhei sem o, como é que se diz? Sem ampliar a tela aqui. Aqui, pronto. Assim, ok? Então a gente sabe que estava no início. Aqui, por exemplo, perguntas e respostas. Caso você não tenha perguntas hoje, né? Porque você não fez junto, não gerou dúvida. Mas ao fazer você tenha dúvidas, aconteceu algo lá extraordinário. Então você tem onde nos consultar. Tá aqui, eu deixei o link para vocês. Tem SQR também que você pode ler e ir direto para esse mesmo link, tá? E aqui eu vou colocar nesse local exatamente o tutorial e a Cláudia vai colocar o vídeo. Não é isso, Cláudia? É aqui nesse lugar, né? Então vocês vão ter as duas informações e é nesse lugar que vocês vão poder fazer as suas perguntas ou seus comentários. Porque a gente precisa que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Então a gente vai concentrar tudo lá, inclusive as dúvidas de quem tiver. E se você estiver vendo pelo YouTube essa gravação, aí embaixo da gravação vai estar o link do post do fórum para você acessar também. Perfeito. Então, mais alguma coisa, Cláudia? Ou a gente pode encerrar? Eu acho que é isso. Obrigado a todos. Podemos encerrar. A gente agradece a participação de todos aqui hoje. E quem estiver assistindo a gravação, a gente pede que tire as dúvidas no fórum, né? Só reafirmando e que compartilhe esse vídeo com os seus colegas da área. Beleza. Eu quero também, inclusive, aproveitar e já agradecer também, né? Comunidade Autodesk Brasil, pela realização e pelo convite. A Cláudia, que nos deu essa possibilidade, né? E, finalmente, a vocês que estiveram presente e a todos aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, que eu sei que já comentaram comigo que iam estar trabalhando, não teria como, mas que ia ver depois. Então, eu agradeço também já a presença de vocês. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade aí com outro tema que a gente vai estar trabalhando para o próximo ano, ok? Então, muito obrigado a todos e uma boa noite, tá? Cláudia, com você. Obrigada, pessoal. Então, agora a gente vai encerrar a gravação e até a próxima.